Eu disse pra vocês, até o final do ano tem muita coisa pra acontecer. Lembra que semana passada eu falei pra vocês? Vocês falaram, umas pessoas estão perguntando pra mim assim, pastor, o que vai acontecer em 2022, como é que vai ser? Eu falei, gente, em 2021 tem muita coisa pra acontecer ainda. Lembra o que eu disse pra vocês? Estamos só no começo de novembro ainda. Entendeu? Falei pra vocês. Tem gente famosa que vai morrer, que vai balançar o Brasil. Não disse isso. Pra encerrar, Jornal da Cidade Online. Eu vou ler pra vocês. Exército prepara atiradores para defesa territorial. Exército do Brasil, tá? Exército prepara atiradores para defesa territorial. Olá, atores do canal WebMídia. Escritos e novos inscritos, sejam todos bem-vindos. E também vocês que nos acompanham pela página da WebMídia, sejam todos bem-vindos. Irmãos, queria aqui trazer essa notícia pra vocês aí. O pastor Sandro Rocha vai falar acerca do que ainda vai acontecer no Brasil. Muitas pessoas vão chorar, muitas pessoas vão ficar triste, porque algo sério pode acontecer no Brasil. Eu quero pedir a vocês, irmãos, que orem. Orem pelo Brasil, tá? Orem porque é muito importante, porque quando você ora, Deus ali livra o povo de passar por uma coisa que não vai agradar a ele mesmo. Tipo assim, a pessoa tá preocupada, a pessoa vai ficar desorientada. Tem pessoas que vão ficar aí, irmão, abismada no que vai acontecer. Então eu peço a vocês que vejam esse vídeo na íntegra, tá? Depois, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com mais alguém, porque é muito importante. Vai ter um link fixado aí no comentário, você que tá aí no Facebook. Nesse link vai ter todas as nossas redes sociais. E você que tá nos assistindo aí agora pelo YouTube, tá? Na descrição do vídeo também vai ter vários links aí das nossas redes sociais também, tá bom? Eu vou voltar o vídeo aqui, irmãos, pra gente acompanhar esse vídeo na íntegra. E depois, eu quero saber a sua opinião. Deixe seu like, tá bom? E opina aí embaixo, faça seu comentário, porque é importante. Jesus recolheu o Cicupira hoje, né? É isso aí. Falei pra vocês que um monte de gente famosa ia descer a sepultura, não falei? Falei pra vocês, né? Eu não vou ficar falando, né? Porque morreu a moça famosa aí, né? Mas vocês lembram quando morreu o artista Paulo, aquele moço que morreu na UTI de Covid? Lembra que eu falei? Alguém até brigou comigo porque ele era um homossexual e tal, artista da Globo que morreu. Lembra que fazia aquele papel da mulher lá? Como é que era o nome dele? Paulo? Acho que era Paulo, né? Não lembro o nome dele. Paulo Gustavo. Lembra quando ele morreu que eu disse? Eu disse pra vocês que o Espírito Santo falou pra mim que ele era só o primeiro. Ia abrir a porteira e que... Porteira que passa boi, passa boiada. Que Deus ia recolher até o final do ano um monte de gente famosa. Lembra que eu falei? E eu disse que tinha um ou dois que ia chacoalhar o Brasil. Quem lembra que o pastor falou? Eu não falei pra vocês? Eu não dei nome porque eu não sou adivinho, né? Eu não sou adivinho, né? Não precisa falar isso. Mas eu avisei. Eu falei, ó, vai morrer um monte. Morreu o Tarcísio Meira, morreu o Cantor, morreu um monte. E ainda eu tô falando pra vocês aí, ó. Antes dessa moça morrer, o Cicu Pira era um jogador do Atlético Paranaense. Jogou no Fluminense, jogou no Flamengo. Um jogador bem famoso que morreu, mas ele tava velhinho já. Eu disse pra vocês, até o final do ano tem muita coisa pra acontecer. Lembra que semana passada eu falei pra vocês? Vocês falaram, umas pessoas tão perguntando pra mim assim, Pastor, o que que vai acontecer? 2022, como é que vai ser? Eu falei, gente, em 2021 tem muita coisa pra acontecer ainda. Lembra o que eu disse pra vocês? Estamos só no começo de novembro ainda. Entendeu? Eu falei pra vocês, tem gente famosa que vai morrer, que vai balançar o Brasil. Não disse isso. Pra encerrar, Jornal da Cidade Online. Eu vou ler pra vocês. Exército prepara atiradores para defesa territorial. Exército do Brasil, tá? Exército prepara atiradores para defesa territorial. Ok? Eu tô lendo a manchete pra vocês, tá? Sei que vocês não conseguiram ler. Tá legal? Sei que vocês não conseguiram ler, mas eu quero que você veja que é uma notícia que tá aqui, ó. Tá? O Jornal da Cidade Online. Exército prepara atiradores para defesa territorial. Certo, irmão? Certo? Isso aí. Tamo junto. Ok? Então é isso aí. Tem uma última aqui. Empresas, essas aqui, que estão, escondem posts de Carlos Bolsonaro sobre Lula. Estão bloqueando os posts sobre o Lula. O Lula roubou, que o Lula fez. E constataram verificadores independentes que eram informações falsas. Falando acerca de uma conversa que teve com o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. O tema do diálogo, a nacionalização do petróleo brasileira, das refinarias brasileiras no país. Tá? E os caras estão dizendo que é falsa. E não deixam circular a notícia que os caras estão fazendo uma denúncia quando o Lula conversou com o Evo Morales. O índio cocaleiro, o índio cocaleiro, para que a Bolívia se adonasse, roubasse a refinaria da Petrobras, que estava lá. E o Lula que falou para ele pegar que ele não ia fazer nada, que não dava nada. Vagabundo. Tá? Beleza? É isso aí, irmãos. Vocês acabaram de ver aí, esse vídeo aí, o pastor Sandro Rocha, né? Ele citou do que pode acontecer no nosso país aí, ainda nesse ano de 2021, né? E eu peço a vocês que orem, irmão, tá? Orem. Orem aí pela nação. E também ele falou acerca do ex-presidente aí, né? Quando ele falou dessa... Vocês sabem, né, irmãos? Dessa plataforma e da outra também, de outras também, que estão ocultando, né? A questão do ex-presidiário aí, que é ladrão, tá? Então, eu queria saber a sua opinião, tá? Eu queria que vocês comentassem aí embaixo o que você achou do vídeo. Nos outros vídeos eu vou trazer mais informações aí acerca do nosso país, acerca também da igreja, algumas profecias, né? Profecias fortes. E eu queria fazer um pedido pra vocês, irmãos. No link aí abaixo aí, tá? No link não. Vai estar fixado no comentário o meu canal secundário, tá? O canal secundário, onde você vai acompanhar também notícias só sobre política. Tá? Política. Aí você vai ver mais uns assuntos mais a fundo. E eu peço a vocês, irmão, que vá lá, se inscreva no canal também, deixe seu like, comente lá no último vídeo que foi postado, comente lá. Eu vim pelo canal da WebMídia, porque eu vou saber que você é desse canal e tá migrando pra lá, tá bom? Eu queria agradecer a todos por ter assistido esse vídeo até o fim e até o próximo vídeo, assim, se Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau.